A triste notícia, gente, infelizmente, acaba de ser confirmada. Eu trago para vocês, gente, duas mortes de grandes artistas que nos deixam neste dia. Antes de ir para as notícias, eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora para a primeira notícia. E esta primeira morte, gente, infelizmente, confirmada também da querida atriz que foi encontrada sem vida em sua casa. A TV Mundial, gente, está de luto com a notícia que foi confirmada. A atriz Esther Der Blanche, isto mesmo, conhecida pelo seu papel na novela icônica All My Children, que faleceu aos 51 anos, nos deixou, infelizmente, gentil hoje e deixa uma legião de fãs desolados com sua partida repentina. Segundo o site, gente, a querida atriz foi encontrada sem vida em sua casa, na cidade de Norte, Hollywood, nos Estados Unidos. Um dia após ter morrido, a polícia local ainda investiga a circunstância e a causa da morte da querida atriz Ther Blanche. A artista, gente, foi casada com André Koch, de 97 a 2008. E para quem não sabe, né, gente, a grande atriz ganhou notoriedade ao se tornar Miss Tim em África do Sul em 91. Mais tarde, ela fez uma carreira de sucesso nos Estados Unidos. Atuou na novela Egoli, Place of Good, entre 92 a 95, entre outros trabalhos de grande sucesso. Nos Estados Unidos, as novelas têm duração bem diferente do que o público brasileiro está acostumado. As novelas norte-americanas, por exemplo, foi exibida desde 1956 a 2010 pela primeira vez. As telenovelas, né, de norte-americanas, são conhecidas como sop-opera. No Brasil, as novelas normalmente duram meses. Há exceções, né, gente, como algumas tramas infantis exibidas pelo SBT, por exemplo. Mas essa grande atriz, bastante conhecida em várias novelas norte-americanas, infelizmente foi encontrada sem vida, gente. E assim que surgirem mais informações do que realmente aconteceu, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, para outra notícia que acaba de ser confirmada. E esta notícia agora, gente, envolvendo um dos grandes artistas do Brasil, muito conhecido pelo público brasileiro, por interpretar, né, gente, o famoso personagem em Os Trapalhões, o eterno Didi. E isto mesmo, gente, a notícia, né, gente, que entristece principalmente os fãs após ele ser demitido, né, gente, na Rede Globo lá em 2020. E vários fãs ficaram órfãos, né, gente, sem os seus trabalhos aí, principalmente de comediantes nessas atrações, né, pessoal, da Globo. E agora, gente, uma linda homenagem ele vem recebendo. Renato Aragão foi homenageado no domingão aí, né, gente, com o Hulk e não conseguiu segurar as lágrimas. No quadro Linha do Tempo, gente, o eterno Didi Mocó reencontrou grandes amigos e relembrou aí, né, gente, sua trajetória na televisão brasileira. Como eu disse para vocês, ele foi demitido da Globo em 2020 e, desde então, não apareceu mais em nenhum outro programa da emissora. Luciano Hulk convidou, gente, o humorista que aceitou participar da atração dominical e emocionado questionou. Vou aguentar tudo isto? Disse ele. Bastante emocionado, né, gente, Renato se emocionou assim que entrou no palco e recebeu os aplausos da plateia. Em seguida, recebeu um forte abraço do apresentador e foi muito elogiado a todos. Após, né, gente, esse reencontro e da entrada dele, principalmente na Globo aí, né, gente, muitos fãs ficaram muito felizes. Como que pode um artista tão, tão talentoso a Globo dispensar assim tão de forma descartada? Muito triste. Ele é novo ainda, não é muito velho, não. Está vivo, pode muito bem trabalhar. Ele mesmo já disse em outras entrevistas que quer muito trabalhar. Minha cabeça está indo além. Eu cresci com o Renato Aragão, com os trapalhões, disse os internautas, pessoal. E vocês, gente, o que acham disso, né, gente? Principalmente da Globo descartar, assim, né, gente, esse grande e talentoso Didi Mocó? Deixa aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês também, se vocês gostam, né, gente? E gostavam também dos trapalhões e, principalmente aí, do querido Renato Aragão. Deixa para ele uma nota aqui de 0 a 10. Queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Assim que sugere mais informações atualizadas, né, pessoal, principalmente sobre o grande artista, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, para a segunda morte, gente, aí, de um querido comediante. Conhecido pelos papéis humorísticos, o ator Irã Lima, 89 anos de idade, infelizmente, acabou não resistindo. Ele acabou falecendo, gente, aí, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela esposa do artista Luciana Barafoldi. Na última sexta-feira, gente, para quem não sabe, Irã havia sido internado em um hospital na Barra da Tijuca após sentir um mal-estar. Ele já teve vários AVCs, acidentes vasculares, cerebrais e dois infartos. Na sexta-feira, ele passou mal. Viemos para o hospital e ele ficou internado. Até ontem, ele estava debilitado, mas falando. E hoje recebemos a notícia do seu falecimento. Explicou aí, gente, a sua esposa ao portal Metrópolis. Irã começou, né, gente, para quem não sabe, a trabalhar na televisão lá em 1956 como manipulador de bonecos no teatrinho Troll da Tupi, na antiga TV Tupi, durante os quase 70 anos de carreira. O artista trabalhou em diversas emissoras, mas se destacou pelo personagem Seu Candinho, na escolinha do professor Raimundo, na Rede Globo. O comediante pessoal também fez trabalhos pontuais como dublador. Seu papel mais recente foi na telesérie Milagre de Jesus na Record, onde viveu o personagem Leproso. Isto mesmo. Muito triste, né, gente. Infelizmente, mais uma triste perda aí desse querido artista. E se vocês conheciam, gente, os trabalhos dele na televisão, principalmente na área de comédia, né, gente, comente aqui abaixo, deixe aqui nos comentários o seu pesar. Queremos saber também a opinião de vocês, se vocês gostavam também desse querido ator. E é muito triste, né, de mais uma triste perda confirmada também desse querido talentoso humorista. E fica o sentimento, né, pessoal, aos familiares e amigos e que ele descansa em paz. E é isso aí, gente. Assim sugere mais informações atualizadas e fofoca das celebridades, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E a você que nos acompanhou até aqui e é novo por aqui também, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias em primeira mão. E não se esqueça, eu peço gentilmente o seu like aqui em nosso vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.